Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a esse vídeo. É um prazer imenso ter a companhia de vocês. Você com certeza sabe de quem é essa casa aqui. É a casa do pai de quatro filhos. Foi palco aí de muitas gravações, a trajetória de uma família que passou pelo nosso canal, aconteceram uma sequência de coisas e, infelizmente, hoje a casa está vazia, está parada. Mas, mesmo assim, nós continuamos cuidando em respeito à família e em respeito a vocês que colaboraram para a construção. Eliseu, o que aconteceu? Aí você deve assistir os vídeos anteriores. Sobre o pai de quatro filhos, ele segue internado em uma clínica, já fazem quase 60 dias, ele está gostando muito, está se recuperando bem psicologicamente, ali tem um tratamento de qualidade para ele e deixou a casa para trás, entre aspas, tá, gente? Deixou essa casa para trás e nós, enquanto amigos, enquanto parceiros, estamos aqui cuidando. Hoje é domingo, ali a gente tem o nosso amigo Miguel, que vocês já conhecem. Aproxima aqui, por gentileza. Miguel está cuidando da capim, né? O quintal, o mato já estava começando a crescer. Quando o seu Francovaldo estava aqui, eu gravei diversas vezes imagens dele fazendo essa limpeza. Ele gostava muito de zelar o quintal e hoje quem está limpando é o Miguel. E aí, Miguel? E aí? Tá bom? Filme forte. Beleza, pura. Obrigado aí pela força, viu? Vamos aí. E vamos entrar aqui, pessoal, agora na nossa casa. Como a casa ficou parada vários e vários dias, a gente notou muitas teias de aranha, muita poeira. Casa vazia, né, pessoal? Parece que ela sente que não tem ninguém. E aí a gente está cuidando também aqui na faxina. A deusa, que faz parte do nosso canal, ela está dando uma faxina na casa, tirando a poeira, teias de aranha. Eu estava aqui lavando a nossa área de lavanderia. Entra aqui comigo. Pronto. Eu estava cuidando aqui, estava bastante sujo. Muita lama, né? Essa lama aqui é do meu sapato. Mas graças a Deus, ó, a gente está dando uma limpeza. Vem cá, pessoal. Ali a deusa. Oi, deusa. Dá um tchauzinho para o pessoal. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Obrigado pelo apoio e pela força. Obrigada, meu amor. Pessoal, a deusa está limpando a parte interna da nossa casa. Vai limpar o chão, vai tirar as teias de aranha. Depois vai dar uma limpeza na geladeira, no armário, no fogão. Vai zelar do maior patrimônio dessa família, né? O Sr. Francivaldo pediu muito para que a gente cuidasse da casa dele. E é isso que nós estamos fazendo. A gente vai cuidar com todo carinho. Obrigado. Pessoal, olha, daqui a seis meses o Sr. Francivaldo retorna para casa. E aí a gente vai tentar trabalhar aquela questão do retorno das crianças. Tá certo? Primeiro cuidar dele para que ele tenha condições de cuidar do seu maior patrimônio. Fiz o pagamento das energias. A casa está sem débito. Está tudo organizado por aqui. Estamos limpando. Depois a casa vai ficar trancada. Nada da família vai ser mexido. A gente não mexe em absolutamente nada. A gente só cuida. Tá certo? Eu senti de trazer essa atualização para vocês. Que vocês gostam muito, curtiram muito a história do pai de quatro filhos. Beijo. Fica todo mundo com Deus. Tchau, tchau.